Luiz, obrigada por estar aqui novamente no Tribuna Nordeste, na nossa cobertura no canal Tribuna Nordeste TV. Conta um pouquinho, a partir do momento que você adquire a semente, qual é o tempo de produção dessa nova variedade? Então, senhora, nós estamos aqui, ontem vocês tiveram a oportunidade de ver o grão, de degustar, aquele feijão delicioso, né? E eu me convidei para conhecer a planta do feijão do nosso 307, que é o nosso feijão mulatinho do Nordeste. Isso. Então, se a gente tem um feijão mulatinho, a gente não precisa consumir carioca. Não. Isso. Agora é no Nordeste. Então, olha aqui só, essa planta aqui, quando você planta ela, na época certa, quando começa a chover aqui na nossa região, para ela florar, ela vai gastar em torno de 35 a 40 dias no máximo para florar. E depois disso, esse período, antes da floração, então, dela germinado, até a floração dela, é o que a gente chama de período vegetativo. É o período que a planta está vegetando, está se desenvolvendo, está crescendo. Depois disso, quando ela flora, ela entra no período reprodutivo, que então ela vai para a formação de vagens, para formar os grãos que nós vamos comer, tá? Então, do plantio, dela nascida, a semente, até ela estar pronta para ser colhida, ela gasta em torno de 75 dias. Tá? Então, vocês veem que é dois meses e meio, mais ou menos. Não demora muito, né? Então, é o que a gente chama de um a cultivar semi-precoce, tá? Então, é isso que vocês estão vendo. E isso, para o mercado, isso valoriza muito, né? Agrega bastante, né, Luiz? Agrega bastante, Sinara, porque é o seguinte, você pensa em aquelas regiões que chove menos, é o que a gente chama de janela de chuva. Então, as regiões que têm essa janela de chuva mais curta, é exatamente onde se enquadra esse tipo de feijão mais precoce, tá? Então, você tem que plantar para não ter perigo de faltar água no final, quando a planta está precisando, para terminar de encher os grãos, certo? E, também, não plantar tão cedo para não correr o risco de chover quando o feijão estiver pronto para ser colhido. Coisa boa. Então, são essas duas coisas que a gente tem que fazer. Importante ter, justamente, alguém que conheça uma assistência técnica, acompanhando para seguir todo esse processo, né? Exatamente. Você falou ponto-chave. Para se conseguir uma planta bonita, sadia, sem problema de doença nem praga, você tem que ter uma assistência técnica, seja de um técnico agrícola, de um engenheiro agrônomo, para que ele te oriente na forma correta. Quando acontecer algum problema, ele sabe identificar qual é esse problema e pode te auxiliar a resolver isso. Aí, você vai ter uma planta com essa quantidade de vagem aqui, ó, e um rendimento extraordinário, podendo colher até 4 mil quilos por hectare, ou 1.300 quilos por tarefa. É isso que a gente quer. E o produtor produza bem e ganhe dinheiro com feijão. E esse é o caminho para esse, não só o fortalecimento das novas variedades, mas que o agricultor familiar possa ganhar em qualidade de vida, com um rendimento bacana, né? Que seja essencial para o grau de trabalho que ele vai ter, né? Que ele trabalha muito, a agricultura dá um trabalho danado. Mas ele tem que ter esse retorno, que é justamente nessa parte, né? De ter um bom produto e que o mercado abrace e agregue dentro de toda essa cadeia, né? Todo mundo sai ganhando. Sai ganhando o produtor e sai ganhando o consumidor, que tem um produto de qualidade na hora de consumir. Aí você falou ontem que vai ter o parceiro comercial, né? Que vai fazer a questão da distribuição, da produção das sementes, né? E aí é importante que os governos, as instituições públicas, estejam junto desses pequenos produtores, para que essa nova cultivar possa se expandir. Esse solo aqui, que não é porque é seco, não. Ele é rico. Basta usar as técnicas corretas, né? Exatamente. A tecnologia de produção, que a gente chama de sistema de produção da cultura do feijueiro, ela já está pronta, ela está disponível. A Embrapa já desenvolveu isso, está passando por todas as etapas de produção, desde a escolha da área, a quantidade de adubo a ser utilizada, fazer uma análise de solo para otimizar essa questão da adubação, saber controlar as plantas daninhas, que é o mato, saber controlar as fragas e as doenças, tá? De forma que a planta produza bem e o produtor possa realmente ganhar dinheiro com a cultura do feijão.